Olá pessoal, então nossa aula hoje eu vou mostrar para vocês como usar a tabela dos coeficientes de Globius de Gordo justamente para fazer a conexão entre a base acoplada e a base desacoplada. Bom, então a gente viu nas aulas anteriores que eu usei como exemplo de vocês o caso de dois spins, um com spin meio, o outro com spin meio, e a gente conseguiu construir manualmente todos os autoestados de S² e SZ. Então, por exemplo, usando aqui a anotação completa que envolve tanto a base acoplada como a base desacoplada, eu mostrei que os estados de tripleto para o caso de dois spins meio, que tem alto valor 2H cortado sobre 2, era dado pela, simplesmente, a identificação de que o valor máximo do S total era os dois estados de SZ máximo também. E o S total mínimo era dado pelos dois estados de SZ mínimo, tá bom? E aí a gente consegue encontrar o outro estado de SZ zero total como sendo uma combinação linear dos dois casos onde o spin está para cima, o outro está para baixo, o outro está para baixo, o outro está para cima. Então, mais meio, menos meio, mais meio, mais meio, mais meio. Perceba que quando o total é zero, a única combinação linear permitida aqui é aquela na qual você tem spins com orientações em direções diferentes. Esse aqui a gente chama de estado tripleto e aí o estado singleto é justamente o outro estado que é ortogonal a esse daqui, como a gente já discutiu aqui. Então, você construir um estado onde o SZ total é zero, o outro estado que é ortogonal a ele também vai ter SZ total zero e vai ser uma combinação linear dos mesmos cats da base desacoplada. Só que, de fato, a gente procura aqui um estado que seja ortogonal, tá bom? Você pode usar outra anotação, por exemplo, a anotação mais simplificada. Por causa de spins, essa é mais adequada, né? Porque você tem simplesmente cat mais, cat menos, cat mais, cat menos, né? Você tem dois estados, spin meio, a base tem dimensão dois. Então, eu aconselho fortemente a usar essa anotação. E o que são os coeficientes de Klebsch-Gott? Nada mais é do que os coeficientes que você coloca aqui na frente da base desacalculada, por exemplo. Então, no caso aqui o coeficiente é 1, nesse outro aqui é raiz de 1 meio, raiz de 1 meio, aqui é 1. Aqui é raiz de 1 meio, aqui é menos raiz de 1 meio. Então, esses números, raiz de 1 meio, 1, são chamados de coeficientes de Klebsch-Gott. E a gente pode estender isso daí usando a tabela para mais valores de spin. Uma terceira anotação que, particularmente, eu acho muito confusa, né? Até confunde um pouco a cabeça do estudante, é colocar setinhas para cima e setinhas para baixo para o caso do spin. Isso aqui é muito confuso porque não representa de fato o que você pode ter em laboratório. Na verdade, a componente SZ é escolhida de forma arbitrária. Pode ser qualquer uma das componentes, X ou YZ. Então, para cima e para baixo, isso aí é uma arbitrariedade. Ou seja, não é algo que você realmente tenha uma implicação forte fisicamente falando. Tá bom? Então, no caso dos spins, por exemplo, se eu aumentar um pouco o meu espaço, né? Pegar aqui um caso de spin meio e spin 1, né? Eu vou ter os estados desacoplados escritos em função do spin 1, que é 1 mais 1, 1, 0, 1 menos 1. E o outro estado, para a partícula de spin meio, né? Seria os nossos cat mais, cat menos. Que eu estou escrevendo aqui na forma completa, na anotação completa, justamente para ficar claro quanto equivale o SZ de cada um e o valor do S de cada um deles. Então, a nossa base desacalculada, que a gente chama de J1, M1, J2, M2, que pode ser spin, pode ser momentângulo orbital. A gente tem seis autoestados, porque é justamente o produto entre esses três aqui com esses dois. Então, você tem um total aí, o produto direto entre a base, né? O elemento da base vai me dar um total de seis autoestados. Aqui estão eles, né? Quando a gente vai agora para o operador S total, né? Perceba aqui os valores de J ou S, né? Que você pode usar S ou J, não importa. É simplesmente falando de momentângulo lá de forma genérica, né? Quando você usa o J, o J deve obedecer a J menos 1, J1 menos J2, né? Então, portanto, aqui, como a gente tem spin1 e spin1, o menor valor assumido por esse J total é 1,5, que é a diferença entre os dois. E o maior valor assumido por ele é J1 mais J2, que dá 3,5. Então, você tem 3,5 e 1,5, né? A compensação dos valores de M, eles vão desde menos J, que no caso é 3,5, pode ser 3,5. Então, vai desde M igual a menos 3,5 até M igual a 3,5 ou de M igual a 1,5 até M igual a menos 1,5, né? Então, esses são os estados que podem ser formados, né? Para a base acoplada desse sistema, spin1, spin1, que pode ser um elétron, um fóton, por exemplo. O fóton tem spin1 e o elétron tem spin1, ou um próton, um fóton, enfim. Podem ser partículas aí distintas em que uma tem spin1,5 e outra tem spin1, né? Então, a base acoplada, que são também 6 elementos, tem que ter a mesma dimensão, não importa se é acoplada ou acoplada. A dimensão é a mesma do espaço vetorial, ela é dada por esses cats aqui, ó. Cat 3,5, cat mais 3,5. Esse é o que tem o maior valor de SZ ou de JZ. E o último aqui, ó, 3,5 menos 3,5, né? Que é o cat número 4, que eu chamei, né? Ele é o que tem o menor valor de SZ. No meio do caminho você tem um cat 3,5 mais 1,5 e um cat 3,5 menos 1,5. Aí você tem os outros dois cats que vêm do outro J, permitido, né? Perceba que ele vem justamente nessa diferença aqui, que é o cat meio mais 1,5 e o cat meio menos 1,5. Bom, a grande questão é como é que a gente pode fazer a conexão entre a base acoplada e a desacoplada sem usar os operadores SCADA, como eu já mostrei aqui, e sem também encontrar na mão, usando aí a diagonalização do J² e do JZ. Você pode diagonalizar a matriz do J² e do JZ e aí tentar diagonalizar simultaneamente a fim de encontrar os autovetores. Isso aí já foi feito várias vezes e já se construiu uma tabela que é chamada de tabela descoecedente de Clepte-Gola. O que você tem que fazer agora é justamente interpretar essa tabela. Então existe uma tabelinha dessas aqui, onde para cada valor de espinha que você possa considerar, para qualquer soma de momento angular, por exemplo, L mais S, S1 mais S2, L1 mais L2, você recorre à tabela. Essa tabela aqui vale, por exemplo, para 1,5, 1,5, 2,1, 1,1, 3,6,1, 3,6,1,5. Então, ou seja, não importa qual o valor do espinha ou do L, você pode recorrer a esse tipo de tabela. A grande questão é como é que a gente pode interpretar essa quantidade de números aqui, o que significam as linhas e o que significam as colunas. E por que a tabela é escrita dessa forma? Você não tem aí os outros termos aqui. Por que não é uma tabela? A tabela está quebrada. Por que a tabela aqui basicamente está quebrada? Essa é uma pergunta interessante. Na verdade, a tabela está quebrada, como você pode ver aqui. Ela não é uma tabela mesmo perfeita, porque os outros elementos fora da tabela vão ser nulos. Eles não existem. Só são permitidos valores não nulos, justamente por aquela questão da soma do momento angular, sua componente Z. Se você tiver lembrado, só é permitido você ter estados acoplados e desacoplados, na qual o M1 mais o M2 é igual a M total. Então, por exemplo, se o M total for 5, você não pode ter um cat desacoplado, na qual o M1 é 1 e o M2 é 2, porque a soma está dando 3. Então, o elemento lá, o coeficiente daquela base tem que ser 0. O coeficiente daquela base tem que ser 0. Ele não pode existir na combinação do M1. É por isso que essa base aqui não é quadrada, porque os elementos fora da diagonal, os que estão em outros tipos de soma de momento de M, eles não são permitidos. Então, a pergunta no caso é como é que a gente pode encontrar o coeficiente de cleft guard relacionado a esse produto. Esse produto, eu já mostrei para vocês aqui, é o que conecta a base acoplada, a base desacoplada. Se você inverter aqui, você está conectando a desacoplada na acoplada e vice-versa. Vai funcionar para os dois. Esse coeficiente aqui pode ser usado para encontrar uma base em relação à outra e vice-versa. Tá bom? Então, como é que a gente pode encontrar isso daí? Perceba o seguinte, vamos lá. Procedimento para a leitura da tabela. Então, digamos que você pegue aqui o caso de espinho 1 e espinho 2, espinho 1 meio, no caso. Semelhante ao que eu já mostrei aqui. O primeiro passo que você tem que fazer é usar a tabela de J1 e J2, ou seja, espinho 1, espinho 1 meio, ou L1 e S meio. Você recorre a essa tabela aqui. A tabela S daqui é a mesma tabela que eu tirei daqui. O meio, eu trouxe ela para cá. Tá bom? A primeira coisa é usar a tabela de J1 e J2, ou seja, o produto que eu quero buscar, eu preciso olhar para esses dois termos aqui. O meio. Depois, você vai olhar para a linha. A linha de M1 e M2. Quem é M1 e M2? M1 e M2, no caso, que eu quero procurar, é o zero e o menos meio. Então, eu venho aqui para a linha. A linha que corresponde ao M1 igual a zero e o M2 igual a meio. E aí, eu tenho duas opções. Perceber que eu tenho uma opção aqui de dois terços e um terço. O que é esses dois terços e um terço? Esse dois terços é um coeficiente, que a gente vai já ver como é que usa, e esse um terço é outro coeficiente da base, desacoplada, que a gente vai usar aqui. Mas qual dos dois é o correto? Quem é que vai determinar? A coluna. A coluna determina o J grande e o M grande, que é do J total e do M total. Então, se for o caso de pegar 3 meios e o M total menos 1 meio, você olha para a coluna do 3 meios e menos 1 meio. Então, a interseção da linha com essa coluna aqui me diz que o resultado é dois terços. Esse dois terços é o coeficiente ainda? Não. Na verdade, todos esses coeficientes aqui, você precisa, na verdade, considerar a raiz quadrada do coeficiente. E um detalhe, se o coeficiente for negativo, por exemplo, menos 1 terço, não vai ser a raiz quadrada de menos 1 terço, porque ela não existe, vai ser um número complexo. Não é o caso. Todos os coeficientes de Gleick-Goldt são reais. A transformação que leva a base acoplada, na base desacoplada, é a transformação unitária, que ela é, obviamente, ortogonal, porque os seus elementos são reais. Tá bom? Então, a transformação unitária é ortogonal, os elementos são reais, os coeficientes são reais. Tá bom? Então, aqui, todos os termos são reais. Então, na verdade, o que você tem que fazer quando você encontrar um número negativo nessa interseção, é colocar o sinal de menos na frente do coeficiente, fora da raiz. Tá bom? Então, se você encontrar, por exemplo, mais ou menos x aqui dentro da tabela, você tem que fazer mais ou menos raiz de x. Tá certo? É assim que funciona a leitura da tabela. Então, resumindo, o primeiro passo é usar a tabela de J1 e J2, que são esses termos aqui. Depois, você usa a linha de M1 e M2, que, no caso, aqui é 0,5. Depois, você usa a coluna de J e M grande, no caso, é 3,5 e menos 1,5. E aí, você pega o mais ou menos a raiz quadrada do valor que você encontrou. Como eu encontrei aqui 2 terços, significa dizer que esse produto interno, dessa base acoplada com a base desacoplada, ou seja, a projeção da base acoplada na base desacoplada aqui, no caso, é raiz de 2 terços. Você pode usar a tabela dos quais são anti-clepting, Gordon, para fazer leituras individuais, como é que eu estou fazendo aqui, ou fazer leitura simultânea da base. É bem útil. Vamos pegar aqui, vamos pegar o caso do spin-meio, spin-meio, como a gente já conhece. O spin-meio, spin-meio, a tabela que você vai recorrer é o meio-meio. Como é que eu leio essas informações aqui? Vamos começar. A gente lê de cima para baixo e da direita para a esquerda. Se você quiser fazer a base acoplada em função da base desacoplada. Então, vamos lá. Cat 1 mais 1. Primeira linha aqui. Cat 1 mais 1, você tem 1, que é esse coeficiente aqui. Cat mais 1, mais 1,5. Aí depois você vem com o cat 1,0. Vamos ler de cima para baixo. O 0 é raiz de 1,5. Cat desacoplado, mais 1,5. Cat menos 1,5. Está aqui. Mais 1,5. Menos 1,5. E mais raiz de 1,5 também. Cat menos 1,5. Cat mais 1,5. Então, essa é outra forma de você construir os elementos da base acoplada de forma direta, de forma simultânea. Ou você faz leituras individuais, como eu mostrei anteriormente. Ou você faz leituras simultâneas. Para você achar melhor. Daí, você pode construir, por exemplo, o 0,0. O 0,0 aqui tem 1,5. Isso significa que o cat 0,0 é a raiz de 1,5 dos estados com M1 igual a mais 1,5. Está aqui. E M2 igual a menos 1,5. E ele é menos raiz de 1,5 vezes os estados que é menos 1,5, como M1. Está aqui. E mais 1,5, como esse rapaz aqui. E aí, finalmente, o último. Cat 1, menos 1. Cat 1, menos 1 é simplesmente 1 vezes o cat que tem os dois spins aqui menos 1,5. Então, você pode usar para fazer uma leitura simultânea de todos os elementos da base. O interessante é que essa base, ela funciona ao inverso também. Ela pode ser usada para encontrar a base desacoplada como combinação linear da base acoplada. Ou seja, a transformação ao inverso. Isso aí você pode fazer também usando a tabela dos conhecimentos do Lepst-Gordon. Como é que ficaria? Por exemplo, o cat que tem mais 1,5, mais 1,5, que é isso aqui, ele é simplesmente 1 vezes o cat do spin total, 1. Você faz a leitura no sentido esquerda, direita, baixo, cima. O cat que tem mais 1,5, menos 1,5, está aqui ele. Ele é 1 sobre raiz de 2 de 1,0. E ele é 1 sobre raiz de 2 de 0,0. Está aqui. O cat que tem menos 1,5, está aqui. E mais 1,5, ele é 1 sobre raiz de 2 do cat, 1,0. Menos raiz de 1 sobre raiz de 2. Menos raiz de 1,5 do cat, 0,0. E, finalmente, o cat menos 1,5 menos 1, ele é 1. Cat 1, menos 1. Então, é dessa forma que você faz a leitura da tabela. Só voltando aqui um pouquinho, você pode escolher a forma de ler a tabela para elementos individuais, que são justamente esses elementos aqui. Eu posso encontrar somente o produto interno entre 1,0 e essa base aqui, que vai me dar 1 sobre raiz de 2. Então, você usa esse procedimento aqui. Ou você constrói de forma simultânea, que também não é tão difícil. É só seguir a orientação. Se for acoplada para desacoplada, você segue o sentido, né? Cima, baixo, e direita, e esquerda. Se for acoplada, desacoplada, em função da acoplada, você segue o sentido esquerda, direita, e baixo, e cima. Então, essa aqui é outra forma de você ler a tabela. Tá bom? Por último, só que um outro exemplo mais estendido, eu vou considerar aqui o caso de spin2 e spin5. O caso de spin2 e spin5, eu tenho a tabela aqui, 2,5, que é uma tabela bem maior. Os estados para partículas de spin2 são 5, de 2 mais 2 até 2 menos 2. E os estados de partícula 1,5, você já conhece. Digamos que eu queira escrever a base agora com respeito ao cat 5,2, 5,5. Perceba que J1 mais J2 aqui dá 5,5, certo? Mas tem também o 3,6 nesse sistema. Perceba que 2 menos 1,5 me dá o quê? Me dá 3,5. Então, o valor menor possível para o J é 3,6. Por isso que não tem aqui na base acoplada, você não tem J igual a 1,5, por exemplo. Então, esse valor aqui nunca vai ser 1,5, porque é J menos J2. Então, 1 menos J2, em módulo. Então, é 3,5, certo? E o máximo é 5,5. Mas aí, digamos que você queira encontrar o cat 5,5 mais 1,5. Então, você vem aqui, ó, cima, baixo, direito e esquerdo. 5,5, cat mais 1,5 vai ser 2,5, só que no caso é raiz de 2,5. Cat, onde o m1 é mais 1, que é 2 mais 1. Cat, onde o m2 é menos 1,5, que é 1 menos 1,5. Perceba que eu peguei o produto direto, né, onde os elementos aqui do Z dão 1,5. Sempre esse rapaz aqui vai ser a soma desse com esse. Tá bom? Sempre. Tá bom? O outro elemento aqui é 3,5. Então, você tem raiz de 3,5, cat, 0. Só que quem é? 2,0. Quem é esse aqui? Né? E o outro cat é mais 1,5. Então, mais 1,5. Então, essa aqui seria a forma de colocar, né, de você ler a tabela dos coeficientes de Glebsch-Gordon para construir aí os estados acoplados em função dos estados desacoplados. Qual é o objetivo? O objetivo é que esses estados acoplados, eles são autoestados do operador S total, quadrado, e do SZ ao mesmo tempo. Diferentemente, como a gente já viu aqui, da base desacoplada, que não comuta, não é autoestado, do S total, quadrado, ou do J quadrado total. A base desacoplada não é, né? Ela é autoestado do JZ, mas como o J quadrado não comuta com o JZ, essa base desacoplada, ela não diagonaliza simultaneamente o J quadrado. A gente precisa da base acoplada, que é essa sim, ela diagonaliza simultaneamente o J quadrado, o JZ total, e o J quadrado 1 e o J quadrado 2, né, como a gente já viu aqui. Tá bom? Então, é isso aí pessoal, até a próxima aula.